Para isso, você tem uma vacina, que aquela droga não crie mais essa memória no sistema límbico e que você resume. Mas enquanto não se cria a vacina, nós temos é que agir na prevenção, junto aos jovens, às escolas. E o comandante Meira falou uma coisa maravilhosa, que 7 milhões de crianças e jovens, passam por esse trabalho que é o proébito. A outra é fortalecer a família. O jovem ia para a droga no passado pelo prazer, hoje vai pela frustração, o sentimento de vazio, de frustração. E a gente percebe na sociedade moderna o esgarçamento. Difícil hoje viver em sociedade. Há um esgarçamento. Mãe mata o filho, o filho mata o pai, o vizinho mata o outro, o outro mata no trânsito. É um corporativismo, talvez eu nunca vi na história, tão no auge do corporativismo. Cada um quer arrancar o seu pedaço de qualquer jeito, sem a menor visão do conjunto, do sentido de coletividade. De coletividade. Um corporativismo extremamente exacerbado. Nós precisamos refazer essas relações sociais. E aqui eu quero dizer da alegria de ter aqui a família rotária. Isso é um exemplo de que na vida não basta viver. É necessário conviver e participar. E não tem governo que resolva nada se a sociedade não estiver junto, sociedade não caminhar junto. Então, é isso que nós precisamos. Unir a sociedade civil a instituições sérias e boas, como é a Polícia Militar. E com amor, está aqui o doutor Cid Vieira. Levantei o doutor Cid, o pessoal te conhece. O doutor Cid é da UAB. E ele nos ajuda lá no tratório, o doutor Cid Vieira de Sousa. Então, um dia eu fui lá. Todos os advogados voluntários, aliás, muitas advogadas. E aí eu fui lá e ele falou, doutor Geraldo, tinha um rapaz aqui, um menino, com problema de dependência, que não queria ser internado, mas de jeito nenhum. Aí eu descobri que ele era São Paulino. Então, eu falei, bem, se eu trouxer uma camiseta assinada pelo Rogério Semi, você concorda com a internação? Ele falou, está feito. Aí ele conseguiu, ele conseguiu a camiseta assinada pelo Rogério Semi e o menino foi internado. Eu, como sou santista, faz um ano já, entendeu? Eu falei para ele, falei, doutor Cid, quando o caso for mais grave, me chame que eu trago do Neymar. Quando o Neymar foi embora, agora não dá uma pena, hein? Mas, enfim, é esse trabalho, né, conjunto que faz a diferença. Tolstói dizia que a verdadeira vocação de cada homem e de cada mulher é servir as pessoas. Quando ele tem uma oportunidade de ajudar alguém, é uma coisa maravilhosa, né? E servir quem precisa mais, quem está mais necessitado, quem está mais em dificuldade. E hoje no Brasil, infelizmente, é uma epidemia. Só a gente olhar para a esquina. Não é só capital, pode ir a perigo, é a gaba igual. Então, nós precisamos agir. E o Rotary, essa maravilha que é o Rotary, eu lembro aqui com saudade do meu querido papai, o Rotary é essa família do bem, né, que faz toda a diferença. Nós viemos aqui para agradecer e saudar aqui os nossos líderes e toda a família Rotary. Muito obrigado. Obrigado.